Agora eu vou falar de um desastre. Quem estava achando até aqui muito sério, é assim, eis aqui o que você não deve fazer. Então é, a escolhida, um bebê para o CEO, cowboy. Gente, vocês acreditam? CEO, cowboy? Eu não vou... Eu não vou entrar muito no Kindle, mas eu recomendo para vocês entrarem no Kindle e verem vários exemplos de desastre. Por quê? Vocês podem olhar, CEO... Alan Lopes morrendo de rir. Essa cara, né, Alan? Gente, CEO virou um mega clichê. Você tem CEO de tudo, até CEO cowboy. Eu não sei como é possível um CEO cowboy, mas tudo bem, né? E aí a história e descubra. Mas esse é um título ruim. A menos que você ache CEO cowboy tão estranho que você lembre que se trata dessa história e não nenhuma outra. Mas CEO é o clichê do clichê, tá? Então, muito demais exagerado. Eu não recomendo. Não use palavras por demais repetidas. E eu sempre imagino... Eu não estou fazendo comentário sobre o conteúdo. Aparentemente, isso aí vem de horrores. Está cheio de... Sem avaliações, leitoras acharam que isso aí é bom, tá? Então, não estou... É, ele está dizendo aí que ele está em primeiro lugar. Ele está em primeiro lugar entre os mais vendidos. Em faroeste, literatura e ficção. Faroeste! O senhor... Olha, uma coisa, Laura, a gente tem que levar em conta aqui. A própria autora colocou aqui. Clichê dos clichês. É, ela já está levando para tirar sarro. É demais, é demais. Bom, vocês sabem, né? Pode ser tão absurdo que até funcione. E a capa... Aí a capa eu não gostei. Sem comentário. Infelizmente, eu não gostei. Sem comentário. Fui demais. É o clichê do clichê do clichê. Então, junta mais um clichê aí. Mas vem de bem, você vê. Então, assim... Aí entra aquele negócio. De que adianta a gente falar que o título é ruim e a capa a gente não gosta e o livro está em primeiro lugar com 100 avaliações de crédito. Não está nem ligando. Ela está vendendo o livro. Aí que está, gente. A questão do público. Nós não somos o público do livro dela. Mas o público dela está dizendo que o livro dela é muito bom. Deixa eu passar o mouse aqui. Mas eu acho... Mas eu acho... Ainda assim, CEO, eu acho ruim. Porque tem demais. Eu faria outra coisa. Eu faria um bebê para o cowboy. Qualquer coisa. Entendeu? O livro dela está com... CEO, cowboy, eu não faria por causa do excesso de CEOs absurdos. Então, você... Eu acho clichê do clichê. Mas, de fato, está funcionando. E aí... A Ciro vai escolher no único item. Gente, é só para dar um exemplo de um... Mais um titulozinho que eu acho ruim. E esse não tão escandaloso. Mostra aí o próximo. Como pensar com lógica. 50 jogos para exercitar o pensamento lógico. Então, esse aí é o tipo do livro que, assim... O título é correto. Mas como ele não tem graça nenhuma, não tem nada. Só talvez 50 jogos, né? Tem os 50 na capa. É muito fácil passar batido. Muito fácil. Sim. Esse é o tipo de coisa que eu peço a vocês. Tomem cuidado. Se você tem um livro, assim, que tem um título parecido com um milhão de outros, procure alguma alternativa. Os 50 jogos bem grandes na capa até dá algum destaque para isso. Mas como pensar com lógica é totalmente sem distinção. muito, muito óbvio. Muito, muito sem nada. Sem nenhuma faísca. Vocês percebem? É. E a capa não é ruim, mas falta ousadia. É, mas combina com o título. Combina com o título, né? É muito certinho, muito certinho. Então, não se destaca. Então, nós temos aqui o Meu Universo Particular, do Fred Elboni. Então, gente, eu tenho visto mais de um autor ou autora botar um título que os seus seguidores, quem está próximo, sabe do que se trata. Quem não está, quem nunca viu, não tem a menor ideia. Então, eu não recomendo. Meu Universo Particular é o tipo de título que, assim, se eu ouvir, eu não sei quem é Fred Elboni, eu não lia os livros anteriores dele, não me... Sabe? Não sou fã desse autor. Eu não vou querer me aproximar, porque me parece um título fechado. Vocês percebem? Não é um convite. Então, não funciona. E tenho visto isso. Algumas pessoas que fazem brincadeiras dentro do seu meio para os seus fãs. acho meio perigoso. Eu, como editora, sempre pediria, pense num título que seja um convite mesmo para quem não conhece você. Para você ter a chance de se enturear o seu leitorado e não ficar só dentro do seu circo. Não gostei desse título. Já... A capa eu já gostei. Achei bonitinha, simpática. Eu gostei. Gostei da escolha das fontes, gostei da... dos rabiscos, né? dos dudos. Gostei disso daí. Virginia, da Stephanie Sander. Exatamente a mesma coisa. Não diz nada. Virginia... Não tem explicação de quem é Virginia, como, quando, onde, por quê. Não tem subtítulo. E a capa para completar não é muito clara. Gente, vejam, eu não estou fazendo um comentário de qualidade, tá? Essa é uma fulana que também foi premiada. É uma fulana que tem outros livros publicados. Então, não tem problema aqui de qualidade. Mas eu acho um mau título. Por que é um mau título? Porque ele não diz nada. É só um nome de mulher. E um nome de mulher que não está me dizendo nada em particular. Então, para mim, não funcionou. Mas estamos no reino da opinião, né? Mas a capa, eu acho legal. Eu achei que teve uma ousadia na capa. Por ser fora de foco. Por ser fora de foco. Eu achei legal. Então, assim, ela compensa o que só o nome Virginia, que não diz nada. A capa traz alguma pista a respeito de... Me parece que é um personagem, né? Deve ser a personagem principal do livro. Imagina o confusão mental, alguma coisa assim, né? Alguns problemas de ordem emocional, alguma coisa assim. Porque é o que me traz essa capa. Olá, escritor. Aqui é o Sidney Guerra. E eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa de agramação, a revisão, a impressão. Vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.